Olá, eu sou Pedro Antônio, fotógrafo da imobiliária Pinto Andar e hoje nós vamos apresentar o apartamento na região leste, tá? aqui no bairro da cidade mãe do céu, na rua Demetrio Ribeiro o apartamento fica no sexto andar, se encontra para aluguel ou venda o apartamento conta com sala com dois ambientes, varanda, três quartos sendo um deles suíte, banheiro, cozinha, área de serviço, um quarto e um banheiro de serviço então a gente começa apresentando a sala aqui aqui nós temos a varanda voltando aqui pelo corredor nós temos aqui a suíte aqui o banheiro aqui mais um quarto o banheiro comum e mais um dos quartos e aí voltando aqui pelo corredor da entrada nós temos a cozinha a área de serviço o quarto de serviço e o banheiro lembrando que esse imóvel está para aluguel e venda qualquer dúvida agendamento, visitas todo feito online, né? pelo nosso site o processo é todo feito digitalmente e para facilitar a sua busca você pode comunicar o número do imóvel que está no título e na descrição desse vídeo então se você gostou é só ir no nosso site fazer a busca pelo número do imóvel um abraço até a próxima